E aí, posso colocar essa trilha aqui de esporte, de futebol? Caraca, essa região do Morumbi, ontem à noite, tava assim, ó. Tava inferno. Nossa, não dava pra passar por aqui, foram quantos no Morumbi? 60 mil. 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. E olha que quando o jogo é contra uma equipe que pode trazer a sua torcida, como foi ontem, o estádio perde capacidade, né? É diferente. Eram mil pessoas, torcedores do Nacional, algo em torno disso? Eram mil, mas aquele lugarzinho que foi reservado pra torcida do Nacional, abrigou pelo menos 5 mil. Então, o São Paulo, se tivesse o estádio inteiro à disposição, teria colocado mais de 65 mil pessoas. Foi bonito de ver. Caramba, eu demorei 50 minutos pra chegar em casa, num trajeto que normalmente eu levo 10, 15. Azar seu. Não tinha nada que ter passado por ali, eu avisei que ia ter jogo a 7. Como é que eu passo pra chegar em casa, então? Não vou pra casa? Ah, vai de helicóptero, dá um jeito. Não, eu parei também no meio do caminho e vim caminhando uma parte. Ah, é? É, porque não dava pra fazer a voltinha e chegar até dar uma meia hora. Tava bagunçado. Pra fazer meia volta no quarteirão, assim. Mas assim, foi vitória do São Paulo, mas teve um lance. Aliás, a gente tá vendo algumas imagens exatamente nesse momento, porque essas imagens já foram replicadas algumas vezes. Que susto, hein? Isso que eu tava falando disso ontem, né? É a segunda vez que... Lembrando da história do Serginho. Segunda vez seguida num jogo do São Paulo em que a ambulância entra em campo. A primeira foi o próprio jogador de São Paulo, o Patrick, que caiu de pescoço numa cena muito forte, né? Jogou contra o Palmeiras. E ontem o zagueiro uruguaio esquerdo passou mal, né? Ele caiu sozinho, caiu de lado sozinho. O Serginho tava no meio campo, olha lá, ó. Cambaleou, cambaleou, parecia um bêbado. Aí um dos companheiros ali ainda tenta ampará-lo, mas ele cai no chão. A cena lembra demais a do Serginho, até a cor do uniforme. É igual a do São Caetano, né? Que o São Caetano usava naquele dia em que o Serginho morreu no Morumbi. Cara, isso nos levou lá pra trás. Foi um negócio assustador. Mas o jogo continuou. Ele tá na UTI, mas tá bem. Tá bem, o estado dele é estável. Tá no Albert Einstein, inclusive, em São Paulo. Aliás, a gente tem um trechinho do que falou o presidente do clube, o Alejandro Balbi, falando sobre o estado de saúde do jogador, mas dizendo que ainda não tem informação sobre se ele vai ter algum tipo de sequela. É estável, está no CTI. É estável, está no CTI. Temos que esperar aproximadamente 12 horas para ver a evolução e começar os exames para saber se haverá algum tipo de sequela no atleta. e eventualmente encontrar as causas do episódio que vocês viram que aconteceu no campo de jogo. Bem, mas no fim das contas, o que aconteceu, né? O São Paulo se classificou, tá nas quartas da Libertadores 2x0 sobre o Nacional do Uruguai, né, Lucas Belotti? Conta pra gente como foi o jogo. Flamengo e São Paulo garantem as duas vagas restantes e estão classificados para as quartas de final da Libertadores. O Tricolor bateu o Nacional do Uruguai no Morumbi e após empate por 0x0 na ida, avançou de fase no principal campeonato de clubes do continente. Os gols foram marcados por Bobadilha e Caleri. Do outro lado, Mengão foi derrotado na altitude de La Paz pelo Bolívar por 1x0, com um tento anotado por Bruno Sávio. No entanto, por ter vencido a primeira partida por 2x0, o Brunego ficou com a vaga pela vantagem no agregado. Com todos os classificados definidos, os confrontos das quartas de final serão Fluminense, Atlético Mineiro, Colo Colo e River Plate, Botafogo e São Paulo, Flamengo e Penharol. Ao todo, cada equipe classificada garantiu R$ 8,5 milhões em premiação. As partidas estão marcadas para os dias 18 e 25 de setembro, com datas e horários a serem divulgados pela Comebol. Ô Luquinha, não vai embora não. A gente quer saber da Sul-Americana, porque todos os clubes brasileiros conseguiram, ou venceram seus jogos. Diga lá, Lucas Belotti. Todos os times brasileiros seguem vivos e garantem classificação para as quartas de final da Sul-Americana. Ontem, Atlético Paranaense e Cruzeiro ficaram com as vagas restantes no Campeonato Continental. Jogando na Argentina, o Furacão bateu o Belgrano por 2x0, mesmo atuando quase toda a partida com um jogador a menos. A equipe paranaense já havia triunfado na partida de ida e passou com 4x1 no agregado. No Mineirão, o Cruzeiro teve vida mais difícil para avançar. A Raposa venceu o Boca Juniors nos pênaltis depois de uma vitória por 2x1 no tempo normal, devolvendo 1x0 sofrido na bomboneira. Com isso, os confrontos das quartas serão Fortaleza e Corinthians, Atlético Paranaense e Racing, Libertá e Cruzeiro, Lanús e Independiente e Medellín. Os jogos serão disputados nas semanas dos dias 18 e 26 de setembro. Agora você se vira. Agora você se vira. Vocês querem falar alguma coisa ainda de futebol? O Megali queria, né? Eu quero. Pode ser no Nacional mesmo? Ah, Nacional. Rapidinho. Quando é Nacional? É que vocês vão gostar dessa. Aí ontem, depois que saiu o segundo gol, eu estava contente, feliz da vida, né? Resolvi fazer um xiste com a torcida palmeirense no Twitter. Ai, não. Uma provoca... Uma provocaçãozinha. Que erro. Por que você não é disso, cara? Como assim? Cara, aí eu publico isso aqui. Aí entra na jogada Milton Neves, Guga Chakra. Cara, toda a nação palmeirense revoltada. Os caras... Eu quero fazer a pombinha da paz aqui, gente. É só brincadeira, tá? Aham. Tá bom. Eu escrevi o seguinte. Quer saber? Uhum. Mesmo atrasado... Foi boa, vai. Mesmo atrasado, quero parabenizar o Palmeiras, que caiu em pé para o Flamengo na Copa do Brasil e caiu em pé para o Botafogo na Libertadores. Pena que o Palmeiras não é a Rebeca Andrade. Nossa, cravou essa, hein? Essa você cravou. Nota 10 essa, hein? Nota 10. Nota 10 da lacração. 7,45. 7,45. 7,45.